Uma investigação da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil revela que Mike Weasley Oliveira dos Santos e Ronis Clay Ribeiro da Silva estão envolvidos no assassinato de José Francisco de Assis. O mecânico, de 45 anos, foi executado a tiros na frente da esposa. O crime aconteceu na tarde de 26 de novembro do ano passado na chácara da vítima, localizada na Travessa Gonzaga, região do Belo Jardim. Nessas imagens de câmeras de monitoramento, é possível ver dois dos envolvidos no homicídio, o mecânico e a esposa dele, que tenta evitar a morte do marido. A exemplo do latrocínio do comerciante, os bandidos também exigiam uma arma. Os dois acusados foram interrogados na tarde da última quarta-feira na sede da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil. A dupla negou qualquer envolvimento no crime, mas as provas colhidas no curso da investigação apontam que Mike Weasley e Ronis Clay da Silva foram os autores do homicídio. Ficaram em silêncio, a princípio, mas deram o indicativo que sim, que estiveram naquela região e é sempre esse marido naquela busca, seja para subtrair arma de fogo ou para retirar pessoas do bairro que eles imaginam ser de organização rival. O delegado Alcino Ferreira Júnior, coordenador da DHPP, falou também sobre a motivação do crime. Pelo que foi comentado extraoficialmente por um deles, a ideia era realmente o cometimento da própria execução e a posse, se apoderar dos armamentos que o mesmo mantinha, que eram uma pistola e um revólver. Mike Weasley e Oliveira e Ronis Clay Ribeiro da Silva foram presos por policiais militares do segundo batalhão no último domingo na região do Belo Jardim. A dupla é acusada pelos latrocínios do comerciante José Góes e do sobrinho dele, Nathanael Góes. Os crimes ocorreram durante o último final de semana. O comerciante foi morto dentro deste bar na Vila Albert Sampaio e Nathanael quando perseguia os bandidos. Os dois confessaram a autoria dos latrocínios. O delegado Alcino Ferreira Júnior diz que a dupla vai ser indiciada pelo assassinato do mecânico José Francisco de Assis da Silva.